Põe luz nessa passarada que vem aí a nova Miss Brasil, Melissa Gurgel! Esse sofá tem a nobreza de uma Miss, tá tudo bem aqui. Nossa, gente, tá tudo ótimo, posso deitar até. Qualquer coisa que você quiser, você pede pra gente. Tá certo, obrigada. É uma noite glamurosa aqui pra gente. Eu vi que você entrou já fazendo o tchauzinho de Miss, que é um tchauzinho assim, tem uma técnica pra isso. Isso, você sabe muito bem, né? Como é que é fazer isso. Como é o tchauzinho? Desculpa, é porque eu já fui... Rainha das piscinas de Morro Alegre. Eu já fui rainha das piscinas de Morro Alegre. Eu faço aqui assim, meu tchau de Miss é assim. Bom, gente, merece um salmo de palmas, né? Como que é? Como que é a técnica do tchauzinho da Miss? Vai, alto, faz comigo. Alto e tchauzinho, bem delicado isso. Tá parecendo que tá fazendo o quê? Tá parecendo que está limpando uma janela. É isso, né? E você aprende a dar esse tchauzinho assim no treinamento e tal? Não é limpando a janela, não. Não, mas tem um treinamento pra dar o tchauzinho. Sim, não, é, tem. A gente aprende umas técnicazinhas, mas você já tá ótimo. Vem cá, você tá num momento aí, tudo que é lugar. Eu te ligo a televisão, tá você. Eu ligo a televisão no outro canal, tá você. Você tá tipo o Bruno De Luca. Eu só dá você em tudo que é lugar, cara. Tá vendo só? Da noite pro dia, nossa. Como foi essa mudança na tua vida? Você tá dormindo? Você tá o dia inteiro envolvido em coisas agora, nesses dias, logo depois? Então, na verdade, sim. A gente anda bem corrido. Não sei mais o que é dormir, mas tô muito feliz, acreditem. Tá muito feliz. Posso te fazer uma pergunta? Eita, vai. Você... Abujamra. É, Abujamra, é... Romantismo. Ah, romantismo. Romantismo. Tá, vai. Eu quero te fazer uma pergunta. O meu sonho sempre foi conhecer uma miss. O meu sonho sempre foi dividir a minha vida com uma miss. Que a gente possa acordar junto. Que a gente possa deitar junto. A minha pergunta é... Você casa comigo? Porque eu não preciso conhecer muito a pessoa. O amor vem de dentro. Ah, sim. Com certeza. Vem. Não é, gente? Vem de dentro? Sim, sim. Pelo amor de Deus. Você não é 30 anos mais velho que ela. Eu não posso tentar. Pra eu largar de sinistro, ela vai ter que estar empurrando tua cadeira de roda. Mas qual o problema? Quantos anos você tem, Melissa? 20. Eu vou dizer uma coisa. Sabe por que você é miss? Porque você não me disse não. Você quis me dar um soco na cara. Mas você não disse não. É, eu assim, só tinha pensado. Mas eu tô brincando. Olha o que é... A gente tava conversando pra preparar a entrevista contigo e tal. Tem diferentes modelos de beleza feminina. Tem muita gente que acha isso aqui uma mulher muito bonita. Eu concordo. Eu acho uma delícia. Mas é um pouquinho diferente do estilo seu. Essa é a Graciane. Barbosa, que é a mulher do Belo. Então a gente não pode fazer muitas brincadeiras. Inclusive, que o Belo tem amigos, ele pode matar a gente. Tá certo. Então... Tá certo. Ainda... E o que você acha dessas diferentes maneiras de olhar para a mulher brasileira? Hoje em dia não existe um tipo de mulher brasileira, né? Não, eu acho que assim, a mulher brasileira em si, na verdade o Brasil, ele tem várias etnias, né? Na verdade, ninguém é igual a ninguém. Eu respeito muito quem gosta desse estilo de beleza, esse padrão. A gente tá vivendo a era fitness, né? Então, todo mundo empenhar na academia, isso aí, continue assim. Mas eu respeito, só... Você vai muito à academia? Vou. Você malha, você puxa um ferro assim e tal, pra ficar mais forte. Por que vocês estão rindo? Puxar ferro não é palavrão, velho? Então, eu puxei esse ferro pra ficar forte, mas assim, com moderação, claro, né? Imagina. Não vai ficar... Pum, Caio, então... Por quê? Você é muito magrinha, você é linda. Oh, obrigada. Você não é bonita, Bujão? Muito bonita. Obrigada. Eu vou dizer uma coisa, eu torci muito pra você. Na verdade, eu torci pra Miss Bahia. Sim. Depois... Não, mas depois da Miss Bahia, eu fui pra Miss Rio Grande do Sul. Aí foi... Deu uma volta em todas. Não, mas aí quando eu te vi, eu falei, ela só perde pra Miss Paraná. E aí, depois da Pará, eu falei, tá aí, Amazonas e você. É Amazonas. Mas as meninas são lindas, né? Nossa, é uma mais linda que a outra você viu, só. Vamos ver um pedacinho da sua participação lá no LIS? Vamos. Vamos? Vamos. Tá, você ficou preocupada? Tem algum momento que a gente não dá pra mostrar? Não, não, vai. Eu confio em você. Não confio em você, Rafinha. Bate aqui, vai ficar tudo bem. Vamos ver. Então, o final que a gente já descobre, que é a Miss Brasil. Vamos ver. Quem será a plateia? A Miss Brasil 2014 é... É... A Miss... Para a coroala, a Jaqueline Oliveira, a Miss Brasil 2013. Ela que abraça, traz a faixa. O manto, recebeu a faixa, vai receber o manto agora. O manto não tradicional. Chupa, Brasil! Diz uma coisa, hein? Por que que toda vez... Eu vou te fazer umas perguntas. Primeiro, esse momento foi muito marcante, eu imagino, na tua vida. Demais, demais. Sem sombra de dúvidas. Você, naquele momento ali, você achou que ia ganhar? Fala do fundo do coração. Assim, ninguém entra na competição achando que vai perder. A gente tem que achar que vai ganhar, não é verdade? Naquele momento, você olhando para aquela moça, você fala, sou melhor que você. Você pensou isso? Eu vou ganhar. Assim, eu não pensei que eu era melhor que ela. Ela é uma moça muito bonita, sem sombra de dúvidas. Mas... São Paulo, né? Eu estava... São Paulo, né? São Paulo. Não podia ter mulher feia, com certeza. Mas, assim, eu estava confiante, porém, a gente nunca tem certeza até que a coisa se concretize. Então, eu estava meio naquela... Melissa, por que que toda Miss, na hora que ganha, faz o mesmo gesto, tipo... Ai, meu Deus do céu! Uh, 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 uh. Mas, imagina... Tem a impressão que eu tenho que setar para não sair assim, sem... Que... Que pariu, veio! P**** que pariu, mano! Super Brasil! Eu ganhei! É isso? É isso, velho. Exageiro. Não é exagerado. Mas é porque a emoção é a mesma, gente. Imagina, você está ganhando ali um... Um... Um prêmio tão importante que é o Miss Brasil, na... Principalmente para mim, foi uma algo assim que eu esperei muito. Então, acho que a reação de toda menina quando ganha é isso, né? Imaginamos você ganhando um prêmio. Vamos lá, agora é ele. E o que se eu ganhasse um prêmio? É, vamos pensar no prêmio. Mister, mister, mister o quê, gente? O que vocês acham que ele... Então, vamos fazer o seguinte? Mister, mister funerária. Então, você me diz, então. Avisa pra mim. Eu tô ali, eu tô competindo. E você é a pessoa que anuncia. Trilha, vamos fazer tudo um negócio, então. Porque eu sou amigo. Eu tô ali. Vem aqui, ó. Eu tô aqui. De frente pra outra moça. Fecha aqui, fecha aqui. Você anuncia, vai. Vamos lá. E o vencedor desta noite... Será? Ai, meu Deus. Tá tudo vesgo, gente. Rafinha Basta. Toma, gente. Toma. Tem ninguém que não quer. Toma. Ah, você nunca ia ganhar de mim, velho. Você é feio, mano. Tá feito. Senta aí. Nossa, eu senti uma emoçãozinha mesmo de ter ganho. Eu levei a sério o negócio. Melissa, eu posso te chamar de Mel? Pode. Mel, você sabe que as tuas companheiras de competição, quando teve aqui o Miss São Paulo, também eram competindo pelas suas cidades, elas tiveram algumas perguntas um pouco complicadas e falaram algumas coisas que surpreenderam o Brasil. Então eu quero passar algumas dessas perguntas e eu quero depois que você me diga a resposta que você daria pra essas perguntas. Tá? Nossa, tá bom. Vamos lá, bota o vídeo das meninas aqui em São Paulo. Primeira pergunta, vai lá na tela. Das grandes invenções do mundo, o que você gostaria de ter inventado? Eu gostaria de ter inventado a energia elétrica, porque através dela, outras grandes invenções foram possíveis de acontecer. Essa é um pouco difícil, é porque a energia elétrica a gente não inventa, a gente descobre. Ninguém inventou, um dia pegou uma lâmpada e falou, uma lâmpada, deixa eu enxufar aqui. Olha só. Nossa. Qual é a sua invenção que você gostaria de ter feito? Ai, gente, a invenção... É. A Miss Brasil é a Miss Bahia, ela perdeu agora! Não, ai, deixa eu ver, o que que eu poderia criar? O que que eu poderia, né? O que que você poderia ter inventado? Alguma coisa? Deixa eu ver... A roda, a roda. A roda? É. Os carros, os veículos. Não é uma boa dica, a roda, né? A roda? Vamos pra outra pergunta. Por enquanto, vamos pra outra, vai. Outra, vai. Bota a outra na tela. A luz é a lâmpada elétrica, a energia elétrica, né? Vai, vai, vai. Bota na tela. Eu queria saber, se você pudesse ser invisível por um dia, o que você faria? Se eu pudesse ser invisível, eu viraria um fantasma. Assustaria todos os meus amigos. Obrigada. Gênio, as pessoas nem é... Não, calma aí, calma aí. Vocês não quiseram aplaudir? Não é porque o cara pediu palmas que vocês têm que... Pô, vocês não gostaram. Vocês acharam uma bosta, vocês foram honestos, eu gostei de você. Ô, gente, é... O que que você... Qual era a pergunta mesmo? Se fosse invisível por um dia, o que que você faria? O que você faria se você fosse invisível por um dia? Se eu fosse invisível por um dia... É... Depois dessa resposta aí, eu pediria pra ser invisível o resto da vida, né? Muito bom, eu gostei. Ó, agora, assim, aplaudam. Ela é Miss Brassi. Se eu fosse invisível, você sabe o que eu faria? O quê? Eu ficaria no banheiro da Melissa Gurgel. Ah, meu Deus, isso é... Mais uma pergunta, vai. Que personagem no cinema você gostaria que fosse real e por quê? Eu gostaria de ser a garotinha do Pequena Miss Sunshine. É uma emoção incrível pra mim poder ver uma criança e seguir seu coração e buscar a felicidade independente do que as pessoas pensam. Pra mim, isso é incrível. Eu acredito que todos deveriam ser assim. Palmas de pena das pessoas. Olha o que eu... Se você tivesse que ser um personagem, que personagem você seria, Melissa? Personagem, vamos lá. Pode ser tanto de desenho quanto filme, enfim. Qualquer coisa que você quiser. Nossa. Qual você seria? Eu seria... Uau. Dorothy do Mágico de Oz. Se eu pudesse... Se eu pudesse fazer uns filmes que nem ela escolheu, eu escolheria os do Alexandre Frota, que eu achei canto. Olha o seguinte. Ai, gente, eu não sei. Não precisa, não precisa. Você precisa de preparação, não é assim, improviso. Melissa... Ou você, né, não é improviso. É, mas aí eu sou pago pra isso. Se eu fosse bonito, eu não tava aqui. Eu era Miss. Mas nós temos umas perguntas das pessoas que estão... A nossa equipe tem perguntas. Pronto. Vamos lá. Vamos, vamos botar. Chama aí, então. Você chama. Você é a minha apresentadora. É, vamos lá. Perguntas da equipe. Pode perguntar, gente. Vai lá. Eu queria saber a raiz quadrada de 81. Nove, né? Ah! Pô, você achou que ia pegar? Obrigada. Ah, você acha que tá falando com quem? Eu realmente... Eu realmente... Eu tava me entendendo. Manda um recado pra essa pessoa que quis testar a tua inteligência. Manda um recado. Agora é a sua vez. Vai lá. É... Um beijo pra você. Ele tá de aniversário hoje. Ele tá de aniversário. Tá de aniversário? Danilo. Ah, Danilo. Parabéns. Vamos à próxima pergunta. Parabéns pela pergunta, né? Parabéns pela pergunta. Vamos para a próxima pergunta, vai. Mish, pensando no futuro, qual o pior destino pra uma Miss Brasil? Namorar o KLB ou virar elenco da Fazenda? Gente, olha só. Não, gente. O pior destino não tem nada a ver com nenhum dos dois. Acho que é você não saber aproveitar as oportunidades que você tá tendo. Então... Muito bom. Muito bom. Vamos para a nossa última pergunta. Última pergunta. Eu poderia beijar a sua boca? Eu estou aí do seu lado agora. Se sim, eu poderia ficar olhando. É brincadeira. É brincadeira. Tem namorado. Tem namorado. Aliás, tem um namorado tá na... Tá onde agora? Bom, é uma pergunta. Onde é que... Deve estar em casa, me assistindo, assim. Ele ficou com os ciúmes que você ganhou a Miss Brasil? Não, de forma alguma, imagina. Eu acho que ele deve ter ficado feliz, né? Poxa. Claro. A mulher dele foi escolhida a mais bonita do Brasil. Não é pouca coisa. Então... Não é problema pra pensar isso, que você é a mulher mais bonita do Brasil. Gente, ainda tá caindo a ficha, sério. É muito louco isso, né? Não, é verdade. O que você quer fazer enquanto Miss Brasil? Alguma coisa que você quer muito fazer? É... Pra ser sincera, eu quero aproveitar as oportunidades que vou ter de viajar, aprender muito, conhecer todas as culturas que eu puder do nosso país, na verdade. E aproveitar que você é um representante do Brasil e poder me envolver mais com projetos sociais, poder ser mais exemplo nessa área que eu acho muito importante. É isso. É isso. É isso. É isso.